O que aconteceu com o seu irmão, você estava dentro do confinamento? Estava. Vocês eram muito próximos ali mesmo, você morando fora, vocês falavam sempre, era seu irmão mais novo? Era. Como é que foi receber, assim, Anuti? Que momento do programa foi isso e como você recebeu isso? Então, eu faltava três semanas pra acabar o programa, ele morreu dia 2 de fevereiro, o programa ia acabar 3 de março, e o meu aniversário é dia 27 de fevereiro, ele fazia aniversário 9 de março, o meu pai fazia o mês seguinte, então, assim, muitas datas importantes na nossa vida, pra mim foi muito difícil, porque a minha vida mudou, e até o que eu sou hoje mudou o que eu era antes, eu entrei muito feliz, eu entrei muito grata por tudo aquilo que eu estava vivendo, e naquele momento eu falei, eu liguei pro meu pai, eu disse, pai, vou sair agora, vou pra Itália, ele falou, Daiane, agora você não pode nem entrar no Brasil, porque era aquele momento onde... A pandemia. A pandemia, a gente estava no meio da pandemia, eu acho que também o meu pai, ele não quis, ele disse, Daiane, você tem que continuar, eu com a minha família eu decidi de continuar ou não, porque eu dei os pontos pro meu pai, eu disse, pai, faz seis meses que eu não vejo a minha filha, se eu não posso ir pra Santa Catarina, automaticamente eu vou ter que ir pra casa, nesse momento eu não quero que a minha filha me veja sofrendo, chorando todo dia, ela ficou seis meses sem estar comigo, eu acho que não é o momento de ir pra casa, e o meu pai disse, Daiane, eu com a cabeça, passe esses dias ali sozinha, a gente tá aqui, a gente tá te apoiando, o Lucas ele tava muito feliz, ele achava que tu ia ganhar esse programa, faça isso por ele, por favor, continue, continue. Então, foi uma decisão que eu peguei com o meu pai, por conta de não poder vir, por conta de não estar perto da minha filha num momento tão trágico, foi um momento que eu tava muito feliz da minha vida, era um momento bem feliz. Aí eu tive que receber essa notícia, eu cristalizei todo tipo de emoção naquele momento, pra viver o jogo, e depois eu voltei pra casa, eu consegui viver o luto, mas mesmo assim, com muita insegurança, porque sem poder abraçar o meu pai, sem poder abraçar meu irmão, e aí quando eu decidi de vir pra fazenda, foi um dos motivos pra estar mais perto da minha família. Que até então, desde o acidente, você não tinha visto eles? Não, eu não tinha visto, então foi, o acidente de Lucas mudou as nossas vidas, modificou tudo, deixou um vazio muito grande, ele era o meu irmão caçula, então é como se tivesse morrido também um filho meu, sabe? Então o sentimento, hoje o meu irmão, ontem inclusive, ele chorava muito, ele disse, Daiane, eu tenho, acho que eu tenho que ir no psicólogo, psiquiatra, porque eu não me sinto bem, o meu irmão ele tá com uma crise muito grande de tristeza, ele não para de chorar, mesmo que eu tô aqui agora, nesse momento, o meu irmão tá lá no hotel, e a gente tá vivendo luto, é isso que as pessoas ainda não sabem, entendeu? O meu irmão, ele tava lá, todo o percurso de 5 ou 4 meses da fazenda, que seja, digo 4, porque eu vim um mês antes pra ficar com meu pai, a gente tá passando por um processo de luto, e vai demorar um ano, dois anos, a gente tá com muita dor no coração, muita dor, e ver o meu irmão chorando ontem, ele chorou o dia inteiro, ele é muito fã da Marília Mendonça, que morreu também, ela morreu com 26 anos, também deixou uma criança, e a gente ficou pensando sobre isso, ele disse assim, por que que a gente tem que viver isso? Por que que isso aconteceu com a gente? E a gente quer respostas, mas não vai ter a melhor coisa, é o tempo, aceitar a morte, então a gente tá vivendo num processo bem delicado, por mais que as pessoas, elas acham que eu, nesse momento eu tô pensando na fama, no dinheiro, no que isso pode ter me dado, foi uma experiência, eu viro a página, e agora eu me concentro na vida real, que é isso, é sobre isso agora que eu tenho que viver. E assim, isso quando você recebeu a notícia lá dentro, isso mudou, você mudou completamente ali dentro do programa, como é que foi passar aqueles dias confinadas, sabendo o que tinha acontecido? Então, a produção foi muito gente boa comigo, eles me deixaram livre, eu fui a única pessoa que eu mostro no meu irmão, eu vi o enterro, inclusive eles botaram um telão pra mim ver o enterro, sozinha, lá no estúdio, só pra mim. Mas sem gravar? Sem gravar, não, não podia nem falar na casa sobre isso também, mas eles queriam que eu acompanhasse isso, eles foram incríveis, eles falaram que em qualquer momento que eu me sentisse fraca, porque eu fui a protagonista daquele programa também, pra eles não era importante, não era algo bom, se eu saísse, entendeu? Pra mim não era bom por esse ponto de vista, por não me deparar com a minha filha assim, tão triste, automaticamente sem poder vir pro Brasil por conta do coronavírus, e obviamente que tem contrato e tem coisas que a gente, e depois é o nosso trabalho, né? Então tinha muitas coisas na balança pra escolher ali naquele momento, e eu escolhi ficar também pra manter a minha mente ocupada, mas foram dez dias muito, eu cristalizei, eu fingi que nada tava acontecendo como se isso não fosse verdade. Tchau, tchau, tchau.